Música Como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva E que a paz do Senhor esteja sempre com você E a palavra de Deus para esta quinta-feira diz o seguinte O Eterno revestou da minha vida, depois que depositei diante dele os meus cacos Quando resolvi acertar as coisas, ele permitiu um novo começo Meu querido, minha querida, uma das coisas mais preciosas que tenho observado é o fato de que em Deus é possível É possível tudo, é possível começos, recomeços Uma pessoa até pode estar aos cacos, com a vida em frangalhos, perdida, machucada Estrançalhada pelas circunstâncias da vida que Deus permite sempre um novo começo Ele tem o poder de desfazer o que era mal E fazer para uma nova vida Ele transforma pessoas, circunstâncias, situações Ele tem o poder de juntar nossos cacos e nos tornar um vaso novo, lindo, cheio de sua presença Ele tem o poder de reescrever o roteiro da nossa vida E fazer a nossa história e nos conduzir a um caminho de paz, de prosperidade, de vitória E quando nos voltamos para Deus, arrependidos pelos pecados cometidos Quando buscamos o seu perdão, o Senhor restaura nossa vida Ele nos lava, nos purifica, nos santifica Ele transforma as tragédias vividas em preciosas lições de vida Seu amor nos refaz Basta que nos voltemos para Ele Basta que tomemos uma atitude, uma decisão E entregarmos-nos por completo aos seus planos E Deus, ah, como Ele deseja refazer aquilo que está destruído Sem forma, sem cor Ele é o Criador do Universo, o Autor da Vida Ele deseja assoprar em suas narinas Novo fôlego de vida Agora, o que você irá fazer diante dessa verdade? Permanecerá em frangalhos ou permitirá que o amor dEle te refaça? Te digo com muito carinho, com muito respeito Permita que Deus refaça a sua história de vida Mas não é depois, é agora, é hoje Permita que Ele te dê um novo coração E te conduza por um novo caminho E sabe por quê? Porque Ele te ama É um Pai que ama muito você Portanto, com esta palavra de hoje Desejo que você abra o seu coração Que reflita atentamente E tenha um dia muito abençoado Repleto de realizações Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria E também com muita fé Para vivenciarmos este nosso momento Tão especial de oração Ó querido Deus, obrigado por este novo dia Obrigado Senhor por estar sempre ao nosso lado Por todas as oportunidades que nos deste E também por nos dar a Tua orientação, o Teu amor A Tua bênção sublime Querido Deus, neste novo dia nós também te pedimos Sabedoria para alcançar os nossos objetivos Fé para vencer as adversidades E a Tua bela bênção, a Tua companhia Porque se estiveres conosco Nada teremos a temer Nos ajude também Senhor A andar com fé, com prudência, com força Nos dê a sabedoria necessária Para poder fazer boas escolhas Sempre nos livre do mal Abençoe a nossa vida A vida da nossa família A vida de todas as pessoas Que estão fazendo esta oração neste momento E obrigado Senhor, gratidão Obrigado pela felicidade deste novo dia Pela vida Pelo ar que nós respiramos Pela nossa casa Pela nossa família Por todos os belos presentes Com os quais Tu preenses a nossa existência dia a dia Obrigado Senhor Por nos abençoar Nos proteger com Teu mando divino E nos dar este novo dia Amém Muito obrigado pela companhia Masse um grande abraço Que o Senhor sempre te proteja E que Ele sempre te ilumine E até o nosso próximo encontro Se assim Deus permitir E um ótimo dia Amém 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 Amém